Música Mesmo com chuva, um grupo de pessoas se reuniu com cartazes e caixa de som para solicitar mudanças na saúde de Votorantim. A manifestação pacífica ocorreu em frente à prefeitura e pedia que o PA materno infantil fosse mantido, com atendimento exclusivo apenas para as crianças. O idealizador da manifestação pretende entregar o pedido diretamente para a prefeita. A ideia da manifestação, como que surgiu? Nós tínhamos uma UPA aqui em Votorantim exclusivamente para atender as nossas crianças aqui da cidade. E de uma hora para a outra não tem mais. Misturaram adultos com as crianças. E pais de família vieram, me procuraram, reclamando dessa situação. Aí nós resolvemos fazer um baixo assinado, que deu muito certo. Pessoas se manifestaram em redes sociais. Ao contrário dessa situação. E também em época de pandemia, colocar crianças com adultos, isso é um retrocesso. Quantas assinaturas vocês já conseguiram? Nós estamos aí colhendo assinaturas digital. E também nós estamos presencialmente nas feiras, nos bairros. Nós estamos com pouco mais de 2.500 assinaturas. E nós vamos deixar aqui um requerimento com as nossas sugestões para a prefeita. Por sua vez, a prefeitura informou em nota que desde o dia 1º de março, o PA Materno Infantil passou temporariamente a ser utilizado como apoio ao Hospital Municipal, que está fazendo um mutirão de cirurgias eletivas. Cerca de 400 pessoas devem ser beneficiadas. Já o atendimento infantil será em uma ala da UPA do Jardim Jatai, que já fazia o atendimento no passado. Música 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 Música